E aí E aí esse fred não quer te ver comigo Dá licença! Tô brincando contigo, pô! Tô só brincando contigo, pô! Ah tá, que tu me atravessou! Ah tá! Que tu me atravessou! Vai tomar no... Entendi esse... Ah, qual foi, mano? Preso, algemado... Porra, aí é foda! Ô, Charlotte! Te dá uma caixa! Depois quando tu voltar, tu pega, tá bom? Bom dia! Vamos pegar a caixa, mano! É porque eu tenho um desafio que eu tenho que dar skill check no raio de terror dele. Aí quando o self-care eu consigo fazer isso melhor. E aí, mano? Perdi a vontade de jogar, mano. Eu tenho um desafio que eu tenho que fazer isso melhor. Será que eu tento fazer esse jeito? Será que eu vou tentar? Eu vou cair, mas eu vou tentar. trap bor pug acknowmação É quê? Em! Ah Vipiric! Tchau Vipiric! Mato Dei, Vipiric! Nato Dei, Vipiric! Mato Dei Vipiric! Num do rando, dos animais em se você bebe árvore no espira da casa dos peixes. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Meu Deus! Meu Deus, eu tô em choque, o que que isso aconteceu? Eu tô... Que isso, Mickey Gross? Pra esperar, véi. Vai! Ai, que saco! Eu não aguento mais ser campeirado! Vai tomar no... Pronto, passou já. Goodbye, my friend, we are below one. Irmão, ele vai cair lá embaixo, vocês sabem que ele vai cair lá embaixo, né? Eu vou cair! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, é foda! Que isso, mano? Que diferença! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, velho? What the fuck, mano? Um jogo quebrado da bola, cara! Oh, behavior! Oh, behavior! Oh, behavior! Qual foi, behavior? Tá de sacanagem, cara! Só que tem uma areia movediça, cara? Tem uma areia movediça embaixo do mato, cara? Sim! Olha isso, velho! What the fuck, mano? Ah, cara, que jogo bom, velho! Muito bom! Parabéns, viu, seu cocô? Obrigado! O cocô não achar que eu ligo o poder. Aí, chat, tudo o que vocês queriam, né? Não, moço, moço! Tudo o que vocês queriam, né, chat? Aqui, chat, pra vocês, hein? Pra vocês, chat, pra vocês! Eu não basto no cu dele aqui, ó! Nossa, o que que virou essa live? Nossa! Voltei no gancho! Eu sou o maior campeiro! Nossa, Ui! Pode quitar! Pode quitar! Toma! Pode quitar, Ui! Pode quitar aí! Eu vou pegar pra ver se ela quita! Se ela não quitar, eu vou dropar ela no chão de volta! RANGE QUIP! Essa música é de fundo! Essa música é maneira! Vou dar o privilégio de aumentar ela! Eu sei cantar, quer ver, ó! Uma hora depois... Deixou que eu ia realmente pra palha, tio? Achou errado, otário! Dá pra comprar! A feng assim fica estranha, ó! Assim, ela fica bonita! Assim, ela fica estranha, parece que ela tá com nojo! É que ela fica bonita! Assim, ela também fica bonita, ó! Só que assim, ela fica estranha, parece que tá com nojo! Ela... Bonita, bonita! Nojinho! Bonita, bonita! Nojinho! Olha lá, olha lá! Doideira isso, né? Não, nada a ver, irmão! O cara não vai nem me salvar, né? O cara tá lá agachado! Ah, na moral, eu não vou nem me estressar, velho! Eu vou só me matar, mano! Na moral, aquela porra daquela ninha... Tu pariu, mano! Na moral, velho! Que raiva que dá, mano! Na moral! Vai nem tentar, mano! Beikovski! Tu não viu que essa ninha fez a partida toda, mano! Porra nenhuma, Beikovski! Beikovski! Nem me estresso! Nem me estresso! Qual é a porra desse jogo? Acabou a água! Jesus amarei a José! Foi morde instantânea! Trágico! Trágico! Como você não se irrita com ser tonelado? Mano, na verdade eu me irrito! Eu tô afim de socar muito alguma coisa no momento, mas... Eu sou um cara comportado! Pronto, botei pra fora! Melhor pra fora do que pra dentro, né, Fiona? Meu Deus! Ó a hatch aqui! Meu Deus, velho! Que isso, mano! Que susto do caralho, velho! Vem fudendo! Vem fudendo! Vem fudendo! Caralho! Vem fudendo! Eu queria acertar a ninha, velho! What the fuck, mano? Não tô usando a dom nenhum, mano! Isso aqui é o longe normal que ela vai! Fique da espirit, fake da espirit! Fake da espirit! Fique da espirit! Uuuuh! Eu não confia no meu fake da espirit! Confia no fake da espirit, cara! Esse loop aqui é muito bom, mano! Irmão? Por favor! Por favor! Ai! Deus me ouviu, velho! Eu pedi por favor, Deus e Deus me ouviu, mano! Caraca, velho! Na moral, velho! Você quer falar que Deus não existe, mano? Olha isso, cara! Eu sou Jesus! Eu dou ordem no mundo! Posição não! Mas cadê, mano? Valeu! O bagulho sumiu! O que é isso, mano? Ah, tá! Obrigado! Cadê o AeroWheel agora? ABCDFGHI? Qual foi? Cadê o AeroWheel? MNO! ABCDFGHI! ABCDFGHI! JKLM! Cadê o AeroWheel? Que isso, mano! Ah, não é maior, cara! Que raiva! Ah, porque tá em PT, mano! É que eu jogo em inglês, família! Boa noite! Que isso, mano! Tomei um cagação! Esta é uma belava! É ruim! Eu sou um Deus, criatura ridícula! Os caras me pregaram uma peça! Só faltou cegar, mas acho que tu fez, hein, velho! Tá, agora... Mano, faz olho fechado! Vou até fechar o olho aqui, ó! Posso abrir já? Aí, ó! Consegui! Vê como é que eu tava brincando com vocês! Vê como é que eu tava brincando com vocês! Oh, my hair, I die! I can't take it anymore! Aaaaaaah! CAUSE I... FEELING THAT I'M LOST!